E olha só, apesar de todo o movimento, o movimento de turistas aqui em Santa Catarina durante o verão, o movimento nos bares e restaurantes do litoral do estado foi um dos piores, por incrível que pareça, um dos piores. E esse dado, esse dado vem de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Para tentar escapar do prejuízo, os empresários do setor estão investindo em, digamos, todo tipo de estratégia. Nos restaurantes e bares de Balneário Camboriú, mesas vazias. Para os empresários do setor, um reflexo do que foi essa temporada. E essa falta de clientes é justamente o resultado de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Segundo ela, para 70,31% dos empresários, o movimento nos restaurantes e bares do litoral do estado foi muito pior em relação ao mesmo período de 2016. O gerente deste restaurante concorda. A queda aqui foi de 20% e trouxe consequências para o estabelecimento. Nós tiramos o buffet agora, teve que também ter uma redução do cardápio. Nesse bar, o movimento caiu 30%. O proprietário conta que com esse resultado fica difícil se preparar para o inverno, que já é um período de menos fluxo de clientes. O principal reflexo para nós vai ser a dificuldade agora da continuidade, né? Você manter o inverno de Balneário Camboriú já com o verão fraco. Nós costumamos trabalhar com dois, três meses de receita de verão e isso nos garante uma certa gordura para trabalhar no inverno. Apenas 3,1% dos entrevistados consideraram que nessa temporada o desempenho foi melhor do que o do ano passado, inclusive apontando o crescimento superior a 15%. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina, alguns fatores influenciaram e muito para esse resultado. Entre eles, a ausência de feriados entre Natal e Ano Novo, o cancelamento de voos internacionais para o estado e ainda a queda no poder aquisitivo dos consumidores. Para tentar recuperar parte do prejuízo nesse finalzinho de temporada, o jeito é investir em promoções. Estamos trabalhando em cima de situações de promoções, situações que favoreçam o cliente, sem que a gente também não corte tanto nossa margem de lucratividade, né? Para fazer com que o giro seja maior. É, mas tem um detalhe também, né? Estão abusando no preço. Em muitos restaurantes o preço está fora da realidade. Daí espanta, né? Espanta a cliente. Com dinheiro curto e ainda com preço apunhalando, fica complicado.